Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, o TPM hoje, juntamente com Luciana Sensini Estamos aqui com o Dr. Lucas Viana Machado No Congresso de Ginecologia, aqui em Ribeirão Preto E nós vamos falar de uma sacanagem, gente Olha só o nome da coisa Oferectomia Profilática Dizem que isso é a maior sacanagem, eu ainda sei Querido, tudo bem com o senhor? Ótimo, tudo bem, graças a Deus Então tá bom, Dr. Lucas O que vem a ser oferectomia profilática? Oferectomia é o nome que se dá a retirada dos ovários Ou seja, castração Um horror Um terror, né? Uma violência, né? Mas isso ganhou muitos adeptos Principalmente na década de 70 e 80 nos Estados Unidos Quando os cirurgiões achavam que quando você abria a barriga de uma mulher Acima de 40 anos, que já tinha os filhos que queriam Se você retirasse os ovários Ela evitaria, depois da menopausa, um câncer de ovário Que é um câncer muito agressivo, muito violento Mais raro, ocorre em 1% das mulheres Perdão, 1 em mil Em cada mil mulheres, uma vai ter câncer de ovário No caso, eles estavam querendo já prevenir uma Para prevenir um possível e muito pouco provável câncer de ovário Mas isso é uma coisa que é uma barbaridade contra as mulheres Porque o ovário, mesmo depois da menopausa, continua funcionando E tem uma função muito importante O ovário, ele não ovula mais Então ele não serve mais para reprodução Mas ele produz fundamentalmente hormônio masculino Que no tecido gorduroso é transformado em hormônio feminino Então a mulher, mesmo estando na menopausa Ela tem quantidades, às vezes, suficientes Para dispensar uma terapia de reposição hormonal Através dessa produção na gordura do hormônio feminino Pois é, você tocou aí num assunto da gordura Muito interessante até Eu quero fazer uma pergunta para o senhor Até porque eu conheço algumas pessoas, sabe? Que estão entrando na fase da menopausa E elas querem saber por que que engorda tanto na menopausa, doutor? É verdade Olha, o problema não é a menopausa Só um momento O problema é até bom Porque a gente, agora vocês já sabem que a gordura ajuda a transformar o seu hormônio masculino em feminino Mas existe outra função Pois é, é uma vantagem, exatamente Então o problema de ganhar peso não é a menopausa O problema é que após os 40 anos de idade O metabolismo basal vai diminuindo O nosso metabolismo vai diminuindo Então se você não se cuidar Cada vez mais você vai acumular calorias Por exemplo, você come aos 40 anos de idade O mesmo número de bagos de arroz aos 45 engorda Porque o metabolismo cai Você não queima tanta caloria E isso aí é transformado em gordura Então a mulher engorda O marido da mulher que está engordando também engorda Todo mundo engorda Acontece que a gente costuma associar isso com a menopausa E pior ainda, costuma associar com a reposição hormonal Ah, o hormônio faz bem, mas engorda O que engorda não é o hormônio O que engorda é passar dos 40 anos Se você... Ai meu Deus, doutor Luca O que engorda é passar dos 40 anos, Zezé Ai vai ficar difícil, hein querido Será que vai ter alguma moda Depois dos 40 é chique ser obesinha, gordinha ou não? Não, isso não vai não Então o que você vai fazer? Sem esperança Tem coisas que você não pode mudar Você não pode mudar o seu padrão genético Sua tendência é engordar Então se tiver tendência a engordar Vai ser uma luta Mas tem coisas que você pode mudar E o que você tem que fazer Para evitar esse ganho de peso? Dieta e atividade física Olha doutor Luca, nós vamos bater tanto papo ainda Mas agora nós vamos ver o recadinho da nossa patrocinadora Dê uma olhada Que tal deixar a pele do seu rosto muito mais jovem Muito mais bonita A Fisioforma coloca à sua disposição Aparelhos da mais alta tecnologia Como a luz intensa pulsada Que promove o fotorrejevencimento Estimulando a produção de colagem elastina da sua pele Muito bom, né? Fora isso tem também um laser fracionado Isso é alta tecnologia É novidade Famosas do mundo todo já estão fazendo esse tratamento Além de amenizar rugas Amenizar também linhas de expressão Você vai dar fim àquelas manchas que tanto incomodam Melasmas, não é? Pois é, tudo isso para te deixar assim Com a autoestima elevada Ter uma melhor qualidade de vida Como foi o caso dessa cliente Tem muitos programas, né? Tem várias coisas totalmente diferentes Quer dizer, esse negócio de mancha é um Né? Mas hoje mesmo chegou uma máquina nova aí Para estrias, para um monte de coisa E de repente A gente sempre tem uma coisa para melhorar, né? Você viu só? A Fisioforma realmente é magnífica Para você se tornar mais linda do que você é Basta você agendar uma avaliação E tudo vai ficar diferente Agora o nosso comercial e voltamos já já A solução para ter um corpo mais bonito está em suas mãos O H2O é um hidratante de excelente performance Possui uma ação exclusiva de atração da água Mantendo a sua pele hidratada por muito mais tempo É ideal contra ressecamento, aspereza, fragilidade e irritações E para ter um rosto mais jovem Serum anti-age Com comprovada atividade redutora de rugas E de linhas de expressão Todos os neurocosméticos da Vivenda do Brasil São testados e comprovados cientificamente Adquira já o seu Está difícil vender seu veículo? Então anuncie no maior classificado do interior O clicouvendeu.com.br Faça um bom negócio sem sair de casa O site recebe mais de 60 mil visitantes distintos por mês E lhe oferece diferentes formas de anunciar a partir de R$ 19,90 Você pode inserir até 4 fotos do seu veículo Acompanhar quantos visitantes clicaram no seu anúncio e muito mais Não perca mais tempo Anuncie já no clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Há mulheres lindas que não têm escolha Mas você não precisa se esconder Os mais modernos equipamentos de estética do mundo estão bem pertinho de você Para combater a gordura localizada A Fisioforma disponibiliza o ultrassom focalizado Que faz você perder até 300 gramas na primeira sessão E a radiofrequência associada ao plasma Que trata celulite, gordura localizada e flacidez ao mesmo tempo Não se esconda, a escolha é sua Agende uma avaliação na Fisioforma e viva a sua liberdade A Fisioforma é uma avaliação na Fisioforma e viva a sua liberdade